Fala, Gal! Tudo bem, gente? Hoje eu tô tão feliz com esse vídeo. Eu só tô começando o vídeo em carro, por sinal, né? O que é isso? O vídeo de hoje é o seguinte. Eu fiz uma festa surpresa pra minha irmã. Pra quem não sabe, eu tenho uma irmã chamada Ayla. A Ayla vai fazer 15 anos dia 6 de outubro, no sábado. Inclusive, provavelmente é no sábado que sai esse vídeo. Então é hoje, dia 6. Ela faz aniversário. Eu e minha mãe, gente, ela não gosta muito de festa, mas ela não queria deixar passar batida. Ela tava enchendo a paciência que queria alguma coisa. Aí a gente pensou em fazer uma festa surpresa pra ela. Hoje é dia 4 de outubro, quinta-feira, e a gente começou a preparação. Tamo na correria pra poder pegar as coisas. Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho disso e depois vou mostrar e explicar o que nós vamos fazer pra enganar ela. Pra ela não achar que tá acontecendo nada. Chegamos aqui na Joy Joy Festas. É um espaço de festa aqui no bairro. Mãe, como é que você tá? Hã? Como é que você tá? Tá feliz? Tá cansada? É muita correria, né? Muita correria. A gente, no caso eu não, porque eu não moro mais em casa. Minha mãe tá numa correria danada. Nem dormiu direito hoje, né mãe? Mas aí a gente acabou de chegar aqui e vi a plaquinha. Happy Birthday, Ayla. Ai, bonitinho demais. É, eu vou mostrar pra vocês mais ou menos a decoração. Que bonitinha a plaquinha da Ayla. Só que tá meio errado, né? Aí você quer saber algumas coisas. Gente, olha que loja mais fofa. Olha essas decorações. Que coisinha fofa. Aqui tem um zilhão de coisas. Um zilhão de coisas. Muito legal, né? Muito legal. Olha essas placas, gente. Oi, gente. Bom dia. Hoje é dia 5 de outubro. É o dia do aniversário da minha irmã. E aqui em casa tá uma correria. Eu passei o dia enrolando docinho. Ayla, eu espero que você me agradeça por isso, tá bom? Quando você ver esse vídeo. Quando você já estiver sabendo do seu aniversário. Porque sério mesmo, caramba. Eu já não tô sentindo mais minhas mãos. Sério mesmo, gente. Mas enfim, as coisas estão começando a ser montadas aqui. Eu tô no salão de festas. E a desculpa vai ser a seguinte. Eu falei com ela que eu ia dar uma pulseira da Vivara pra ela. E aí, ela vai sair de casa comigo. Eu vou levar ela lá pra casa. Falei que ia gravar um vídeo com ela. Que por sinal eu devo gravar mesmo. Mas aí, a gente vai no shopping. Eu vou comprar a pulseira. E depois da pulseira, a gente vem pra cá. Porque eu falei que eu ia pegar os meus pais pra gente ir num restaurante. Então assim, a desculpa é. Vamos num restaurante. Vamos nos arrumar. E eu preciso pegar os meus pais antes da gente ir. E aí, quando ela chegar aqui. Vai tá a festinha surpresa pra ela. Isso aqui, ela tá fazendo 15 anos. Mas não é uma festa, assim, de 15 anos. Chique e tudo mais. É mais pra reunir os amigos que ela gosta. E a gente achou que seria legal fazer isso, sabe? Então, eu inventei pra ela. Desculpa de que eu faria um vídeo com ela no shopping. Então, eu vou filmar pra vocês lá, sabe? Tipo, um vlogzinho assim também. Mas ela não tá desconfiando. Ela só tá achando que eu tô fazendo um vídeo. Tipo, dei um presente pra minha irmã. E tal. Isso. Fala, galera. Tudo bem? No vídeo de hoje, gente, eu vou levar a Ayla pra comprar um presente misterioso. Que ela tava doida pra comprar. Vocês vão descobrir o que que é. E aí, a gente vai no shopping. Mas antes disso... Aonde a gente vai? No salão. No salão. Porque eu vou fazer a sobrancelha. Isso. No salão. Porque a Ayla vai fazer a sobrancelha pela primeira vez. Estava segurando no meu braço. Porque tá com medo. Não, é porque eu vou... Segurando no meu braço. Tô aqui. Tá perdida. Agora você tá tranquila, né? Tá perdida. Resumo. Não. Engraçado. Uma se feita e outra não. Saímos do salão. Olha essa que bonitinha. De longe ficou bonita. Olha só. A Ayla tá com medo. Porque é a primeira vez que eu faço a sobrancelha, né? Gente, deixa eu só contar um detalhe pra vocês. Essa jovem também acabou de sair do salão de beleza. Porque ela estava tomando um banho. Porque amanhã também é aniversário dela. Elas fazem aniversário no mesmo dia. Chegamos no shopping agora. E aí, você tá... Animada? Tô. Chegamos na nossa loja. Vou filmar pra vocês. E aí, vocês já vão descobrir o que que é, né? É a Vivara, tá, gente? Já entregou, já entregou. Chegamos na Vivara pra ela ganhar tão sonhada. Cuceira Life dela. Chegamos aqui. Estamos sentadinhas esperando. A mulher falou que tem um monte de pulseira, né? Porque a minha, gente, é essa daqui, ó. Ó. Essa daqui é a minha. E assim, já tem muito tempo, né? Que eu comprei ela. Então, assim... Surgiram novas, né? Então, a Ayla vai ganhar. Você vai escolher uma pulseira. A sua é a tradicional, né? É, a minha é a tradicional. Gente, olha esse aqui é o Mickey. Ah, não. Fofura. Ayla. Que fofo. Não sei o que fazer. Essa é a trava de segurança. Já parece que são pingentes, né? Parece pingentinho. Esse aqui é o Mickey. Só que a travinha é aqui, ó. Nossa, assim, apaixonante esse. O que você achou? Essa é muito fácil. Ó, nós decidimos. Decidiu, né? Ah, ela tava super na dúvida, mas ela decidiu. Não, mas é porque a minha irmã... Porque eu não tinha o tamanho dela agora. É porque ela até me mandou uma, gente. Aí eu fiquei com essa na cabeça. E aí essa daqui, é, eu gostei, mas não é. Eu gostei daquela mandou. É, agora a gente vai escolher um berloque. E acabamos de descobrir que vai ter uma coleção de pulseira pra cachorro. Sim, gente. Olha isso. Já quero pra Mel. Já quero. Tudo bom? Queremos. Gente. Ó, essa aqui. Olha, eu escolhi essa, ó. Pera, mostra. Tá escrito vida nela. Ó, tá escrito life. É aqui. Isso aqui é o fechinho dela. A minha é a de quadradinho. Vamos ver pra vocês, né? A gente escolheu essa tradicional, só que com o coração. Muito fofo. Bom, compramos a pulseira. Mostra a Ayla. Ela já tá usando. Já tá usando. Só que a gente não comprou o berloque, gente. Inclusive, eu nem filmei. Porque o que acontece? Dinheiro não dá em mato, né? Gente, é muito caro. Dinheiro não dá em mato. É tipo assim, quase dos... É dinheiro não dá em árvore. Nossa, que engraçado. Aqui, é porque... Dinheiro não dá em árvore. Então, então... Deixa eu explicar. Explica. É porque, gente, o cada berloque, tipo assim, 140 reais. E aí eu falei, vamos ali na Oiapoc, não é? Pera. Misericórdia. A Paz fala isso. Para falar isso. Para falar isso. E comprar um berroque. Para, misericórdia. Gente do céu. Finge que ela não falou isso. Mas aí, quem acontece, dinheiro não dá em árvore. Então, a gente precisava, né? De... A gente precisava de segurar a onda por causa do dinheiro, né? Mas, então, é isso. Esse é meu presente para você. Amei, obrigada. É, e agora nós vamos jantar no The House. Estamos prontas, arrumadas para o The House. Ela está bonitinha, olha. De cachos. Toda fofa. E é isso. Vamos descer. Todo mundo atrasado. E partiu. Eu só vou descer. Oi, Fefe. Dá oi. Oi. Gente, Fefe está aqui. Não, não estou aqui, não. Ela não está aqui, não. Ela não é a Fernanda. É o orograma. Como é que fala? Orograma. Descer aqui para pegar o shampoo da minha mãe. Vambora. Você já... Né? Sim. Tinha alguma coisa estranha. Sempre teve, né? Mas você pode acender a luz aí. Acende a luz. Gente, fizeram uma vez sobredor. Eu achei que você ia chorar. Sério mesmo. Aí eu pensei que eu ia chorar também, mas... Não, não. Não chorou, não chorou. Eu não posso borrar a make, né, galera? Mas enfim, parabéns. Obrigada. A você. Deixa a benção. Olha para você ver como é que eles fazem um abraço cruzado para sair no vídeo. É... Muito bom na sua vida. 15 anos. 15 anos é maravilhoso. Tá bom? E vamos curtir a festa. Eu vou mostrar para vocês o que a gente tem de gostoso aqui. Bom, a gente não fez uma festão para ela. Foi só uma festinha para não passar batido. E eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas que a gente fez. Bonitinho, olha só. Esses copinhos, olha só que bonitinho. Com o nome dela e a data de hoje. Na verdade, a universidade dela amanhã, mas né, como a gente fez hoje. Acho que eu fiz hoje. Vem cá para mostrar sua maquiagem. Vem cá, vem cá. Nossa, que play. Fefe, né? Responsável por isso. Não comeu. Gente, foi tudo a Fernanda, tá? Foi tudo a Fernanda. É, mas você tá feliz? Você já comeu? Comeu uma coxinha. Então tá, tchau. Olha só, gente. Essa mesa que eu peguei. A depração toda da Jojois. Eu já não falei de mim, né? Mas ele tá grande. Todos os meus parceiros estão aí embaixo. Olha que bonitinho. Tem uma das várias. Tem um ponto. Parece um ponto com a catarruza. Muito pouco. O Mel, o Mel, o Mel. Você tá perto da cozinha porque você quer comer também, né, minha filha? Você é muito escomiada. Você só fica perto da cozinha, né? Ela tá gruntinho da cabine fotográfica. Gente, é muito divertido. Eu amo esse negócio. Já mostrei pra vocês a decoração. Tudo bonitinho. E a Island tá subida. Essa que é ela. Ela não tá conseguindo alcançar, não. Isso é muito feio. Mas pra vocês. Você é amada. Querida. Se é feliz. Veja para o sono. Parabéns pra vocês. Que é essa amada. Querida. Você é tão feliz. Batalhava. Onde será? Onde será? Onde será? Minha arma vai cantar. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, minha arma vai cantar. Menino, que bolo bom. Meu Jesus amado. E eu nem gosto de morango assim, mas tá muito gostoso. Chocolate como morango. BFF, olha. Ai, que gracinha. Mostra o outro presente. Ai, gente, eu não aguento ela. Bom, galera, foi esse o vídeo. Eu sei que ficou um pouco confuso, né? Porque quando a gente tá numa festa com muita gente, fica uma confusão, fica uma bagunça. Mas foi muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Os meus parceiros aí da festa estão todos aí embaixo, na descrição. Eu coloquei o Instagram deles, então vai lá pra você poder conferir. O trabalho é muito bom. Então, é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.